Estamos apresentando a Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Gente, com exclusividade para Curitiba, aqui na Arte de Fazer Amigos, eu quero trazer para vocês a mais nova novidade, a sensação do momento, que é o YakFest. YakFest, você que gosta de comida oriental, japonesa, aqui você vai encontrar e poder fazer o seu prato, especialmente do jeitinho que você gosta, com os ingredientes que você gosta. Mas para falar dessa novidade, tem aqui ao meu lado o Rafael, o seu tio recém-chegado do Japão, depois de 20 anos lá, o Rafael trouxe o seu tio para cá, o Amaury, então o Amaury veio do Japão, com todo o conhecimento de culinária que ele teve lá durante esses 20 anos, o Rafael teve uma ideia aqui, trouxe ele para cá, a sua mãe Selma deu a maior força e o Thiago, né? O Thiago só vem comer, né? O Thiago só vem comer e pega o dinheiro, então está aí. Mas é o maior sucesso em Curitiba, YakFest, há 10 dias e está sendo o maior sucesso. Rafael, como é que surgiu essa ideia? A ideia surgiu a partir de um shopping, estava comendo um shopping, a alimentação, olhando como a cultura em casa sempre foi japonesa, olhando as lojas, restaurantes e pensamos, por que não fazer o Yakisoba? Aí tem o meu tio, 20 anos de cozinha no Japão, voltando para cá, juntou o útil e agradável e abrimos aqui. Tá, mas o Yakisoba tem em tudo quanto é lugar. O formato que vocês deram para isso, essa nova roupagem, onde a gente chega aqui e eu monto, quer dizer, eu posso pegar o macarrãozinho lá, como é que é o nome? Macarrão de Yakisoba. Macissão, aí eu posso escolher um salmão, legumes e montar da forma que eu queira. Ah, que legal. Você que é o chefe, Mauri, fala para a gente, você que montou os molhos, você que fez, você que fez o cardápio, conta para nós os segredos. Então, a ideia que ele teve, inicialmente, é ter um sabor diferenciado, não é assim? Só o shoyu ia ficar muito comum. Então, a gente começou a imaginar, assim, vários tipos de sabores para poder fazer também essa montagem, né? Para dar uma quantidade de pratos maior, né? Aí eu comecei a elaborar pratos mais picantes, com molho da Índia, com molho do México. A gente está usando um molho de churrasco americano. No Yakisoba? No Yakisoba. Cada um tem o seu sabor diferenciado. E tem o tradicional também. Tem o tradicional, japonês, que é o que a gente usa o molho teriyaki. E tem o chinês, que a gente usa o molho de Yakisoba, mais o molho de ostras. Ah, então o sucesso está aí. Veja só, você já imaginou comer o Yakisoba com sabor de churrasco? Puxa, que maravilha, hein? Rafael, você está contente, né? Sim. A sua mãe está dando risada sozinha lá, ó. Está feliz da vida, está ajudando. É um empreendimento muito interessante. E vocês fiquem bem atentos, porque logo, logo, desta daqui já está saindo franquias. Você que está nos assistindo, que possa estar imaginando que tenha perfil para esse tipo de negócio, logo, logo, eles estarão implantando uma franquia para todo o Brasil. O Yakfest fica aqui no centro de Curitiba, no coração de Curitiba, aqui na Vicente Machado. Qual o endereço, certinho? Vicente Machado, número 984. 984. Ao lado esquerdo, logo depois da Cruz Vermelha, você descendo a segunda quadra à esquerda, você vai ver Yakfest. É um convite que a gente quer fazer para você, você que gosta de Yakisoba e comeu Yakisoba com sabores de todo mundo. Aqui você encontra Yakisoba com sabor japonês, chinês, americano, alemão, francês, italiano. Não? Estamos chegando lá ainda. Estamos chegando. Tailandês. Tailandês e tudo mais. Gente, olha, eu acho que foi feito aqui. Querem falar mais alguma coisa? Você tem mais alguma novidade para dizer aí ou não? Então, a gente está com novidades aí. A gente vai montar, como você falou, o alemão. Italiano? Italiano vai ser uma macarronada. Vai ser difícil uma macarronada. Mas os outros sabores a gente está elaborando ainda. A gente vai montar. Olha, o Pizani está olhando para mim, dizendo que quer convidar vocês para que ele possa fazer uma harmonização. Só que não vai ser com vinho não. Vai ter que ser com saquê, hein, Pizani? Eu acabei de ver. Você acabou de mostrar um saquê com ouro dentro. Aquilo é ouro mesmo? É ouro. É ouro mesmo. Me fala um pouquinho sobre isso. Então, lá no Japão, no final do ano, eles lançam. Todo final de ano tem tradicional. A gente toma na passagem do ano um saquê que tem esses flocos de ouro. Flocos de ouro. Isso é muito comum lá no Japão. É uma tradição. A gente toma na passagem do ano ou de manhã cedo, porque no Japão a gente não faz a passagem do ano. E aqui tem para vender isso daí ou não? Eu acredito que tem. Aqui? Você vai ter que ter aqui para vender. Nós estamos divulgando. A pessoa vai comer um yakisoba de churrasco, tomar um saquê. Só para ver quanto é só para o pessoal ver. Ah, só para você ver. Então, você venha e olhe e cobra dele para ele trazer para cá. Me conta um pouquinho da sua história no Japão. O que que te levou para lá e o que que você fez nesses 20 anos? Tudo bem, que a culinária, você só mexeu com isso? Não, eu trabalhei também em outros lugares, trabalhei em indústrias, lá, fábricas, né? Mas eu procurei o máximo que eu pude, aprender o máximo da culinária japonesa. Então, tá aí, gente. Eu acho que deu para dar um toque para vocês. O Amauri está aqui. Quem quiser conhecer mais o Amauri, para ele contar as histórias para você lá do Japão, vem até o Yak Fest. Aí você almoça, bate um papo com o Amauri e o Rafael vai estar aqui sempre para dar assistência a vocês. A mãe está lá na cozinha cuidando da qualidade junto com o chefe aqui. E eu quero que você venha. É um convite que eu, Alexandre Rodrigues, faço para que você venha conhecer a mais nova sensação de Curitiba. Yak Fest. É isso? É isso. Falei tudo? Faltou falar que são mais de sete tipos de macarrão, de molho. Sete tipos de macarrão. Sete de molho. Sete de molho. Sete de carne. Sete de carne. Dá uma variedade mais de 250 pratos. Dá mais de 250 pratos. Venha você para cá escolher o seu Yak Soba. Um abraço. Até a semana que vem. Valeu, muito obrigado. E daqui a pouquinho eu vou saborear um Yak Soba. Fica com as demais. Um abraço. Valeu. Fica com as demais. Fica com as demais. A Arte de Fazer Amigos Com Alexandre Rodrigues Mande e-mails para produção arroba artedefazeramigos.com.br A Arte de Fazer Amigos A Arte de Fazer Amigos A Arte de Fazer Amigos